Vem! Vem! Cheguei! Vem! Vem! Olha aqui, o pessoal quer que você conte como a gente se conheceu e o meu caso. Então agora eu vou deixar pra você. Vamos lá, eu conheço a Evelyn desde os 18 anos. Eu não tava nem ainda casado com o Diego, né? Não, tava casado com quem? Com a nossa pessoa que tem um quadro aqui. Quantos dias nós estamos sem falar dele? Estamos a zero dia sem falar do falecido. Eu vou botar o quadro aqui, atrás de mim. Vamos botar? E foi interessante porque você tinha 18 anos, tem 20 anos que eu te conheço, né? Tem 20 anos que eu te conheço. E foi na época que começou a ter muito essa história de rede social. Aí eu tava programando de fazer um site. E aí uma pessoa indicou a Evelyn pra fazer o meu site. Eu não era muito programadora, né? Desculpa, né, galera? Eu não fazia só o blog das blogueiras. Eu fazia sites também, pessoas famosas, assim, importantes, igual o Dr. Paulo. Aí ela que fez o meu primeiro site. E nisso que a gente fez o primeiro site, a gente começou a conversar e ela tava pretendendo engravidar. E nessa história ela teve uma primeira gestação, que foi uma gestação nas trompas, chamamos de gestação ectópica. Ela teve provavelmente um processo inflamatório nas trompas, que as trompas, elas podem ficar completamente obstruídas e a mulher não engravida. Agora ela pode ficar parcialmente obstruída, que muitas vezes permite a gravidez, mas o embrião acaba grudando nas trompas. E é pior ainda, porque se não retirar, você rompe, dá uma hemorragia, corre até risco de vida. Ela teve uma gravidez ectópica, não foi, perdeu uma trompa. Posteriormente ela teve uma nova gravidez ectópica, que perdeu outra trompa. Aí em 2014 a Evelyn resolveu partir pro tratamento de fertilização em vitro. O primeiro tratamento, a Evelyn fez um tratamento chamado ovo, doação compartilhada, em que ela doava parte dos óvulos. Mulheres jovens com menos de 35 anos, principalmente com menos de 30 anos, podem procurar as clínicas de reprodução assistida, podem nos procurar lá na Clínica da Vida, podem me procurar, que eu coloco vocês nesse projeto. As mulheres com menos de 35 anos, principalmente menos de 30, que produzem muitos óvulos, a gente pede os exames, se ela for uma boa produtora de óvulos, ela pode participar desse programa de ovo doação compartilhada, que é um programa em que ela doa metade dos óvulos para uma pessoa que ela não sabe quem é, e aquela pessoa paga o tratamento seu também sem saber quem você é. Foi maravilhoso, porque eu não tinha condições na época. Naquela época a Evelyn não era conhecida como hoje, né Evelyn? Garoto, deixa a barra. Ela estava menos rica nessa época. Naquela época ela era mais pão dura. Qual é? Brincadeira. A Evelyn estava começando a vida profissional dela ainda e ela participou desse programa. Nesse projeto, a doadora paga só os remédios. Então fica muito mais barato. E doadora jovem acaba gastando 6 mil reais de remédio. Então, ao invés de gastar 30 mil no tratamento, gastou 6 mil reais. E ela fez o tratamento, doou parte dos seus óvulos e infelizmente não engravidou no primeiro tratamento. Vocês veem como tudo tem um momento certo na vida, né Evelyn? Verdade. Depois disso, passou um tempo, isso foi em 2014. Em 2015 ela fez um novo tratamento, aí já sei ser doadora. E nesse novo tratamento ela conseguiu 8 embriões. Em 2015 foi, né? Em 2015. Fez a transferência, engravidou, deu beta positivo em 2015, mas a gravidez não foi adiante. Foi uma gestação química. Foi. Deu um beta HCG positivo que depois diminuiu. Isso. Aí ela ficou com 8 embriões guardados, se não me engano. Isso. Fiquei a cabeça ruim para mim. Não, ficou com... Ela ficou com... 8? É. Não, você teve 8, transferiu... Eu acho que eu tive 10 e congelei 8. Deixa eu conferir. A gola dele. Ô Paulo, eu quero saber quantos baby reggae a gente vai ter. Que isso, gente? Ela fez 8, ela teve 8 embriões, transferiu 2 e ficou com... Eu transferi 2? Eu tive chances de ter gêmeos? É. Transferiu 2 embriões e teve a gestação química. Foi por isso que Deus falou. Não vai ser dessa vez. Aí ela resolveu... No livro de Marlene. Não terá gêmeos. Ela resolveu investir na carreira profissional dela, que você estava começando essa carreira mais de blogueira e tudo mais. Aí eu dei um tempo. Deu um tempinho só de 3 anos. Aí ela subiu por 3 anos. Sumi nada, a gente continuou... Subiu por 3 anos. Subiu por 3 anos. Aí ela fez uma nova transferência. Em 2018. Em 2018. Já com outra cabeça, já decidida. Que aí veio o Lucas. É verdade. O Lucas nasceu em 2019. Não foi em janeiro de 2019? Agosto. Agosto. Nós fizemos a transferência em final de 2018. Isso. E nasceu em agosto de 2019. Isso mesmo. Aí a vida dela ficou mais louca. Não. Fazer o tratamento da Evelyn em 2020 já foi assim. Não. Esse mês eu não posso porque eu tenho um trabalho lá que eu vou estar em Paris. Semana que vem, não. No outro mês não dá que eu vou ter um trabalho em Nova Iorque. Mas é por quê? Eu falei, Evelyn, você tem que parar aqui porque eu não posso ir atrás de você com o embrião para colocar o embrião onde você estiver. Não é isso. É por quê? Você tem que parar 15... Você precisa que fique 15 dias parado aqui. Você teve sorte de ela falar, não dá não? Ah, não dá? Não dá. Como não dá? Não dá pelo WhatsApp, Evelyn? Não dá para vir assim atrás de mim. A gente coloca no aeroporto. É porque... O que aconteceu? Eu até falei isso em alguns dos meus vídeos. Eu acho que também é muito importante... É difícil a gente falar isso, né? Que tem que estar com uma cabeça muito boa. E eu não estava com a cabeça muito boa em 2015 porque eu já tinha tido uma perda e tal. Então, assim, em 2018 eu estava decidida. Eu falei, vai dar certo. Então eu vou trabalhar muito. Trabalhei muito. Fui para Paris. Fui semana de moda. Fui para a Ucrânia, para o final da Champions League. Olha, eu viajei a Bessa. Fui para... Foi o ano que eu fui para a casa do Antônio Bandeiras. A trabalho. Me pagaram para ir para a casa do Antônio Bandeiras, gente. Eu ia ter de graça. Você não precisa nem pagar. Ninguém nem descobriu isso, né? Gente, maravilhoso. Aí, tipo assim, foi um ano que eu estava com a cabeça muito voltada para o meu trabalho, mas eu falei, final do ano eu vou tentar. E foi de primeira, assim, né? Foi mesmo, graças a Deus. Na verdade, foram 10, sim, porque você tem 6 agora. É, foram 10, eu estou falando. Depois mais um e agora mais um. Você tem 6 guardados. Eu tenho 6 bebê reglas guardados. Então, são 6 aí. Vamos ter 6. Na verdade, ela fez o tratamento, transferiu 2 que não engravidou e ficaram 8. Então, foram 10 autores. Transferiu 2 que não engravidou, ficaram 8. Depois, você transferiu o Luquinha, que graças a Deus já está aí. Transferiu esse outro e ainda tem 6 guardados. Ainda tem 6 bebê reglas guardados. É verdade, né? Vamos garantir 10 anos de publi ainda aí. Ai, que ridículo, Renato. Olha aqui. Uma coisa que muita gente me perguntou, eu vi aí, que eu nem lembrava que eu tinha colocado 2, né? Transferido 2. Muita gente me perguntou isso. Por que eu não coloquei 2? Explica por quê. O que você me fala dos 2? Olha, hoje, a tendência de todas as clínicas de boa qualidade é transferir ou 2 embriões de D3 ou um blastocisto. O blastocisto é um embrião que chegou ao quinto dia. Por que isso? Porque cada 2 embriões de D3, um chega a blastocisto. A finalidade da fertilização em vírgula não é gemelar. As pessoas, todo mundo, ah, eu quero fazer, eu quero ter gêmeo, eu quero ter trigêmeo. Isso é um horror, gente. Eu falo com meus alunos, a fertilização é para ter um de cada vez. 2 é acidente, 3 é calamidade. Gestação gemelar e trigemelar, mais ainda, é gestação complicada. A criança nasce prematura, se nasce prematura demais, vai para a UTI, pode ficar com sequela. O risco aumenta de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão. Então, gestação gemelar não é o foco do tratamento de reprodução. O foco é você ter um de cada vez. E hoje o melhor... Mas tem gente que chega e fala assim, quero 2. Tem gente que fala, a resolução do CFM permite transferir até no máximo 2 embriões. Mas a gente hoje, a tendência dos médicos de trabalho de reprodução é só transferir 2 embriões, se for embrião de D3, de terceiro dia de evolução. Porque aí o risco de gemelar é menor que 10%. E se for blastocisto, que é o quinto dia, você transferindo um blastocisto, você tem no máximo 1 a 2% de risco de gemelar, que é naqueles casos que o embrião se divide e viram germes idênticos. E porque essa nossa... Você transferir 3, 4, 5 embriões não aumenta as chances de engravidar de forma significativa, aumenta as chances de gemelaridade. Por exemplo, uma mulher de 35 anos que transfere 1 blastocisto ou transfere 3 blastocisto, vai ter mais ou menos a mesma chance de gravidez, de 40%. Porém, se engravidar, se ela transferiu 1 blastocisto, o risco de gemelar é 1 ou 2%. Se ela transferiu 2, o risco de gemelar sobe para 10%. Se ela transferiu 3, sobe para 30% com risco de trigemelar. Olha isso. Que não é bom. Ih, que legal. E outro detalhe importante, que é o seguinte, se a paciente tem 3 embriões de blastocisto, e ela tiver 35 anos, se ela transferir 1 de cada vez, ela vai ter 40% numa tentativa, 40% na outra, 40% na outra. Ela tem 3 chances de 40%. Se eu transferir os 3 de uma vez, ela só vai ter aqueles 40% e acaba. Esses 40% aumenta, ou é sempre 40% de acordo com a idade do... De acordo com a idade do... Não, e a idade do embrião, tipo o D3 e o blastocisto? Porque como a gente transfere 2 D3 ou 1 blastocisto, isso equivale. Essa chance de engravidar, a chance de engravidar por transferir está relacionada com a idade. Mulheres até 30 anos é 60%. De 31 a 33 é 50. De 34 a 37 anos é 40. 38, 39 anos, 30. 40 anos, 20. 41 anos, 15. 42 anos, 10. E vai caindo. Essa chance, ela é igual quando você transfere 2 D3 ou 1 blastocisto. Que estatisticamente, de cada 2 D3, geralmente 1 só vai a blastocisto. Quando vão os 2, é que acontece gêmeos. E pode acontecer dos 2 dividir e virar 4? Já tive várias vezes que eu transferei 2 D3 e... Várias não, uma meia dúzia de vezes. Que um deles se dividiu e virou 3 gêmeos. Meu pai. E já teve paciente que transfere 2 blastocistos e viraram 4 gêmeos. Meu pai. Tá, tem uma paciente até que foi feita em São Paulo. Ela transferiu 2 blastocistos e depois... Ela era amiga de uma colega minha. Me procurou ela para ajudar a orientar, porque ela estava gravida de 4 gêmeos. Meu pai. Então, transferir a embrião, hoje, a tendência é transferir no máximo 1 ou 2. Para a gente otimizar as chances de engravidar e diminuindo o risco de gemelaridade que pode acarretar, muitas vezes, em perda, aborto, aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de prematuridade, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de uma série de complicações. Porque a vida é um feed todo cagado, cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Peek da Heavy, Vaga Cash.